Ae, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom Obrigado por estar aqui, obrigado, obrigado, obrigado Ficar pra cá como começa o vídeo, não sei o que é Começa a não, mas fica pra cá Tudo bom com você, tudo bom, tudo bom, tudo bom Espero que sim, espero que sim, tudo bom, tudo bom E ai pessoal, tudo bom? E como é que vocês estão? Estão bem, espero que sim Que eu ia falar sobre o que mesmo? Sim, passei alguns dias sem postar vídeo e acabei repetindo o vídeo que eu tinha postado Que eu resolvi gravar o comentário Tava doente, eu passei quarta, quinta, sexta, sábado e domingo em casa Deitado na cama, só vomitando, diarreia, febre de 40 graus Sem comer nada Estourou os leptodinhos Redor de cabeça E ai foi horrível, mas melhorei E aqui eu estou gravando novamente, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Fazem um vídeo assim que a galera gosta Muita questão de boca lenta E tá bem rápido, né? Então espero que vocês gostem Se você gostar, deixa o like, 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 like Comenta ai o que você achou Segue no Instagram, beleza? Isso vai ajudar O Instagram tá aqui embaixo Eu posto muitas coisas lá no canal O vídeo Hoje postei uma enquetezinha pra cada interagir, beleza? Então se segue no Instagram, tá aqui embaixo Kawaii TikTok também tá aí embaixo O grupo do WhatsApp Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp Tá aqui embaixo sem mais enrolação Vamos pro vídeo pra ver meu irmão cantando Ele acha que é o canto da vida agora Olha o barulho que ele ia fazer quando chegar a Vivi Começou Cê lê qual que eu tô gravando Cê lê qual que eu tô gravando Cê lê qual que eu tô gravando Tchu 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 Deixa eu pegar a Lufinha aqui, muita gente também gosta Então... oi 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 Se eu derrubar, apagar o negócio é mais caro, hein? Pra aparecer no perfil, eu vou começar a cobrar agora Eu vou começar a cobrar agora T!!!!!!!!!! Tchau, tchau. Acuñesta a vez. Que acuñesta. Que acuñesta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Diga-me O que é isso? 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 Quando tinha gostado do vídeo de hoje, você que gostou date um like, comenta aqui em baixos, Segue no Instagram, fala comigo Fala comigo no Instagram, que eu respondo todo mundo O grupo do WhatsApp também tá aqui embaixo Pra eu tá jogando os links O YouTube não tá notificando normalmente Aí eu vou mandando link no WhatsApp Vou mandando no Instagram Beleza? Você que quiser Seguir lá, tamo junto Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Valeu e é nóis